Back to back! Back to back! Bom, já sabe onde é que eu estou, né? Back to back. Tudo bem? Tudo bem. Olha, com preços especiais, o que é legal. Tá aberto no domingo, facilitando em duas vezes sem acréscimo, certo? Certo. Quer começar por onde? Por aqui. Por aqui? Ótimo. Então vamos começar por aqui. Não, vamos começar por aqui mesmo, vai. Se é sacanagem, vamos começar aqui, ó. Macaquinho, ó que bonitinho. Adulto, tá? 6.900? 6.900. 6.900. Eles têm modelagem ampla, grande, inclusive, né? 6.900. Lindo, lindo, com uma malha super boa. Agora aqui, ó, é em cotton. Tem o topzinho com bolinhas, saindo por quanto, por favor? 5.900. 5.900. Se você quiser uma saia calça, por quanto? 6.900. 6.900. Cotton lycra também de qualidade. Aqui na back to back só tem coisa legal, tá? Aqui, ó, infantil. Essa aqui, no caso, é um trapézio, certo? Infantil, numeração? É do 8 ao 16. Yeah, ó o que tem de cor. Um monte de cor na back to back saindo por quanto, fala. 5.500. 5.500. Gente, tá muito barato. Se não comprar, não somos mais amigos. Agora, pulando pro outro lado, aqui. Camisetas de times. Tem infantil e tem adulto. Infantil, saindo por quanto? 6.500. Chicago Bulls por 6.500. Infantil, atrás 23, que é a camiseta do... Do... John. Do... Quem? Quem? Michael Jordan. Tô falando, tô só falando de lado, tá? Repete o preço. 5.900? 5.900. 5.900. 5.900, tá? E pra terminar, agora sim, 6.900. 5.900, camiseta times, também Chicago Bulls. Adulto, saindo por 6.900, certo? Anota aí, back to back. Domingo, eles estão aqui, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Promoção vai até o... Vai até sábado. Sábado. Você vai estar aqui? Eu vou. Entendeu todo mundo? Com essa simpatia de sempre? Sim, certo. Então tá, gente. Vem rápido. Dá facilita em duas vezes, sem acréscimo. Rua Padre Raposo, 1042, na Moca. Avenida Lacerda Franco, 840, Aclimação. E Rua Regente Leão, qual o sobrenome? Kanievski. Kanievski. Número 618, Morumbi, certo? O telefone pra qualquer dúvida é 931091 e lá vai camiseta. Catacumba.